Já aconteceu comigo várias vezes do cara propor resistência mútua, sabe? Esse gol foi foda. E você bateu embaixo do goleiro ainda. Falta um ponto pra gente subir e tem dois jogos. E se a gente ganhar os dois, a gente ainda ganha o título. Falta um pontinho pra ir pra terceirinha. Mas tem quantos jogos? Eu nem vi. Dois. Dois jogos. Pô, se a gente não empatar... Um aí vai ser foda, hein? Tendo que repetir esse gol de futebol. O Bervalt que entrou. E eu acho que os caras eram espanhol, hein? Yuri Araquistán Nacho Gabiloreva. Sim. Com certeza. Contrário do Brazuca. Levaram o Sapeco. É. Depende dos horários, né? Tem horário que você pega mais. Sem dúvida. Mano, vou te falar que a única vontade que eu tenho com o Fifa 21 era por causa da narração, velho. O que vai ter de diferente além da narração? Ah, tem mais coisa, assim. Mudou. A dinâmica do jogo muda. Diz que tá tendo mais oportunidade. Mas não é a hora de comprar ainda, não. Porque por enquanto é muito nego pago fazendo propaganda. É, né? Entendeu? Eu tenho que esperar um pouco. Eu não vou entrar de gaiato dessa vez, não. O modo carreira mudou bastante. Tem mais coisa e tal. Mas o mais legal é que não é o Thiago Leifert. É o Gustavo Villani, mano. Ai, caralho. Eu pensei que ia surpreender. O cara tava bem na... Ai, perdi. Puta que pariu. Eu não acredito, velho. Eu meti puta. Fui querer colocar. Colocadinho. Não, só fez certo. Só tirou muito. Ó. O goleiro, mano. Impedido, mano. Putz. Ai, eu ainda tentei controlar. Mano, eu já perdi. Ontem, mano. Eu tava jogando, velho. Eu tava... Eu tava perdendo de dois a um. Aí eu fiz um lance. Sai cara a cara com o goleiro. Cara a cara. Assim... Pra encher o pé mesmo. Goleiro vendido já. O cara cruzou na área. Certinho. O goleiro pegou. Igual o Gil. Ai, bro. O que aconteceu aí? O que aconteceu? É, o cara tocou e... Está tensão na marcação. Uhum. Aí, fodeu. Perdemos dois gols também. Não, vamos lá. Eu perdi dois gols. Não, dois não. Um, né? Dois. O outro tava impelido. É. Eu não ia valer. Não, e se tivesse saído o primeiro, não teria tido o segundo. É. Foi no mesmo lance. Futebol, né? Futebol. Ai. Olha o cara, mano. Vem na hora. Quem, quem, quem? Aê, caralho. Porra. Eu fui com dois lá. Se não tinha um, tinha dois. Eu fui com o X, não é, nessa bola. É, foi na certeza mesmo. Ninguém tava pra... Arriscar. Ai, não. No meio, bro. Porra, que lentidão, mano. Vai lá, bro. Achei que você ia lá. Eu fui. Eu só fiquei apertando... Ah, eu toquei aqui na frente, mano. Puta, foi mal, velho. Sai, goleiro. Sai, goleiro. Não, o goleiro ficou bravo ainda. O goleiro ficou bravo ainda, mano. Deu bronca. Não, mano. Bora. Você tava ali na frente, eu fiquei saindo. Não, eu também... Mas é porque o cara tava ali... O goleiro é um filha da puta. Dá pra trocar o goleiro? Não, mano. Mas estamos no jogo ainda. Estamos no jogo, vara. Tem tempo pra caralho ainda. Quem, quem? Ah, mano. Aí você me confundiu. Eu sei que você ia... Não, mano. Eu sei que ele fosse trocar pra outro. Ah, foi mal, bro. Eu fui tabelar e era pra enfiar a bola. Toca, mano. Calma, mano. Bolasso. Bora, caralho. Caralho, 2x2, porra. Fudei, tava na hora de entrar uma também. Por que hora que a gente fez o gol? Agora fica calma. A gente fez na sequência que... Você fez 2x0. Não, mano. Foi 2x... Não, ele fez... Ele fez 1x0, a gente fez 1x1, a gente fez 2x0, 2x1, 2x2. 2x1. Ah, é verdade. O laço, hein, mano. Opa, seu padre. Agora você tá gostando de bater colocado, né? Não, eu gosto de bater colocado. Eu sempre gostei. Boa, 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 boa. Boa, 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 boa. Caralho, é. Se o cara fosse tomar, eu quis tocar logo. Boa. Ai, caralho. Tá bom, tá bom, tá bom. Angel Di Maria. Perrate. O time vai avançando em direção ao ataque. Ah, não. Ah, passou, caralho. Que bolão, hein, mano. Por si minha. É? Você apertou o... L1 e 3. L1. Sim. Pega 2, menino. Vamos lá. Calma que tá todo mundo, tá só. Aê. Tá você, hein. E você? Caralho. Porra. Não sei o que foi falta. Puta, que jogão. Entreguei um gol lá, mas conseguimos recuperar. Olha lá. 15, 19, 21, 31. O quê? O jogo tá pau a pau. 15, 19, o quê? Os minutos do gol, é tudo... Ah, sim, é. A Nani tá onde, mano? A Nani foi até a avó dela. Durante a tarde. Aí ela volta, mas... Tarde pra não pegar trânsito. Entendi. Na ZL? Uhum. E lá na Glomeu, mano? Como é que tá lá? Tamo lá, velho. Cada hora, cada hora, uma novidade. Hoje é no mezanino que o... O bagulho começou a afundar. Aí tem que subir. 4 horas da tarde pra tirar 50 caixas. Aquelas coisas, né? Voltar a ser pião. Pegou a bola de graça. Passe horrível. Boa limpiada. Boa limpiada. Hummm. Dá até. Ficou medo de fazer falta aí. Tinha que ser antes também. Eu devia ter cruzado antes. Dominado e já... Olha, tá vendo? Fechou muito o zagueirão lá, né? Olha lá, tá vendo? Não foi o primeiro pau, tá vendo? Já é diferente. Mas, ó, tô aqui, tô aqui. Olha, olha aí, ó. Ah, ó. Ô, louco. Ô, louco, Juizão. Puta, aí ele me quebrou, hein? Ô, meu, meu, meu. Vai você, vai você. O que eu falei, ele vai girar ali e vai ficar bonito. Ai, caralho. Aí também tá demais, hein? Boa. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ah, no cima do cara. Desculpa aí. Ai, caralho. Passei de novo do rebote, porra. Ah, não. Ele tocou na lateral, boa abertura. Bola cruzada pro Neymar. Afastou mal, a bola tá viva. Ah, não. Tentei tocar do lado, ele tocou aí na frente. Porra, Juiz, pra que marcar esse impedimento, né? Nessas horas que tá assim, eu aperto o X e o R1, pô. Ele protege o... Em direção ao gol, né? Uhum. Você. Sou eu, né? Pode crer. Ô, louco. O rotacional é pra ter bolinha, assim, né? Acho que vai dar, hein? Ah, cara. Bate. Ah. É que esse cara não é canhoto, mano. Não, mas bate. Ah. Porra, duas vezes, mano. Eu tinha... Boa. E o cruzamento não deu em nada, tira a defesa. Que bela chance pra sair rápido no contra-ataque. Vamos ver até onde eles vão. Olhou o radar em propensão. Bateu. Puta, nem o cara acreditou, você viu? Caralho, mano. Dá pra jogar bola na área. Afastou, e a defesa pode respirar. Cabeceio sem direção, a bola vai embora pela linha lateral. Vitzel. Tentou abrir o jogo. Puta. Hum. Tira a zague e afasta o perigo de lá. Boa. Ai, foi mal. Ó. ó passou lá que ele deu pênalti vermelhinho ainda para ajudar é porque você ia bater né você ia chegar né eu já tinha chutado já você bro e aí bate no meio mano bate onde onde seu coração aí cara uma batida boa hein mano boa bateu na trave na bochecha que ele as cara fala ó batendo na trave agora que o goleiro pulou falei fudeu pegou agora com um a menos e que eles vão vir para cima em e aí e escuta só a torcida fazendo a parte dela para ajudar a confirmar a vitória e aí e aí e aí fudeu também né mano caralho porra os cara com a menina zé o a gente não esperar não vamos esperar não vamos esperar também e aí e ele jogou bem teve um bom desempenho hoje correu bastante e para prestar atenção e valorizar a bola e desistiu o povo não tocou a alta em isso o vacilo foi esse Ah! Precipitou mesmo. Estica. Pensei que era o mais... Tinha que ter falado antes. No cara de trás, entendeu? Mais forte. É, exatamente. Ah, não. Oh, goleirão. Agora não adianta a gente querer ir pra frente. Agora acabou, tá? Acabou o jogo. Exatamente. Certo. Foda-se, subimos. Qual decisão que você tá no coverbas? Na terceira também? Na terceira também. Mas não é fácil. O time tá de parabéns. Um acesso super merecido. É porque aqui não é... Quando joga com... É que vocês não jogam... Vocês jogam no carreira, né? Eu não tô jogando mais, não. Eu só jogo quando tô jogando com você ou com ele. Carreira sem ser no online, é isso? Não. Eu só... Eu tenho carreira... Ele... Eu tenho... Que nem eu joguei com você via... Charplay também. Um que às vezes eu jogo com o Bervas. Ou se não, joga esse daí. Co-op. Eu com você ou com o Bervas. Sozinho eu não tô jogando mais, não, velho. Entendi. Acabo preferindo jogar o NBA, entendeu? Ou o Fórmula 1, né? Não tô bem no Fórmula 1. O Bajara... Sabe qual é que é do Bajara, mano? É bagulho que o cara não tá brincando de corrida mais. Ele tá jogando videogame, mano. É? E... Ele vai pra qual e com as... É... A asa tudo no 1. Ah. E aí, né? Porque é mais rápido. É, entendeu? E vai segurando. Agora que tá no volante, segura no braço, né? Ah, mas é... Apesar que no PS4 ele joga no controle. Mas o... É a mobilidade. É, mas é mais videogame. Porque é difícil os caras entrar com o 1 em qualquer pista, entendeu? O carro não para, entendeu? Tem uma engenharia por trás da aerodinâmica. Não, é porque o carro no 1 você tá praticamente sem a aerodinâmica, né? Sim, sim. Então... Não é bem assim. E quem tá esperando o amigo é você ou não? Aqui também. Tá esperando o amigo. É... Vai ter que cancelar, acho. De novo, né? Vou cancelar, eu chamo aqui. Pera aí. Cancela aí. Canceler. É um jogo e se ganhar é campeão, é isso? É. Acho que vou ter que chamar de novo, velho. Pode chamar que já até saí do bagulho. Agora, que nem o... O Bajara mandou aquele negócio daquela liga lá. Porra, eu tenho mó vontade de entrar, velho. Por que não entra? Eu acho que é legal também, achei legal. 30 conto e toda terça, 10 horas. É legal. Entendeu? Eu pensei, sinceramente, em entrar. Mas daí eu queria entrar com vocês, né? Ver se você entra verbal ou entra. Mas aí é bastante gente, é isso? É, é. E é todo mundo, praticamente, online. Tem que preencher todas as equipes, entendeu? Sim. Com desempenho igual... Com desempenho igual, mas tem que preencher tudo. É legal isso aí. Falar com o Barros e ver se a gente entra. E acho que é 30... Até quando pode entrar? Não, os caras estão rodando lá. Teria que... Eu entro no grupo lá e a gente... Entendeu? É uma liga... Acho que é uma liga bacana. O Bajara que mandou no grupo da Fórmula 1, ó. Da hora. Eu... Eu sou a favor. Olha lá, tá vendo? Desempenho será igual e as assistências liberadas. Regulamento extenso e rigoroso para a maior organização. Liga escuderia F1, grid B. Início 20 do 10, terça-feira às 22. Inscrição 30 reais. Troféu para os três primeiros. Transmissão ao vivo no YouTube. Aí tem que preencher. Abriu vaga para a camp da área F1. Liga escuderia F1. Aí tem que entrar no grupo lá. Vamos ver se a gente fala com o Bervos. O Bervos tá ligado o videogame. Ah, da hora essa redinha aí, hein? River Plate. É, é. Deve ser... Olha que gostoso bater em argentino, hein, mano. Porque o cara para escolher o River Plate, ele é argentino, mano. Deu até um Q a mais para ganhar esse título agora, para te falar a verdade. Deu até um Q a mais. Vamos lá, vamos lá. Mas também o cara para jogar com o time como o River Plate, que é bem pior. O time vem com duas linhas de quatro. Dois no ataque, quatro, quatro, dois, tem o FIFA 94, né, Caio? E é um esquema que não traz nada de novo. Para funcionar bem, tem que ter muita movimentação no meio. E os laterais apoiando com qualidade. Vai, trouxa. Vou querer passar a bola aqui, você vai ver só. Vai, mano. Não menospreza não, velho. Não, tô menosprezando. Vai. Joga aí, que eu estou marcando bem. Caralho. Boa. Agora é a hora de tocar. Agora é a hora de tocar. Agora é a hora de tocar. Que isso? Ah. No chão. No chão, é. No chão são três vezes. Ou, na verdade, apertar trocentas. Naquela hora a gente fechou em três. Ah, espera um pouquinho. Ah, pra ser que o cara viesse. É. Quem, 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 quem? Aqui, ó. Deu falta lá, hein. Deu falta? Deu falta. Ué, deu vantagem, só que você chutou e ele tirou a vantagem, velho. Ah. Boa. Pra te falar a verdade, eu meio que cavei e escantei. Né? Ah, sou eu, né? É você, nego. Pai, olha... Nossa, ele bateu sozinho. Aí, ó. Ai, ó. Ai, o cara tirou... O cara tirou de... O cara tirou de dentro de cima da linha, mano. É, sair jogando aí, às vezes é perigoso. Pode ir bola pra área. Ah, filha da... Seria um cruzamento perigoso. Boa, participação da defesa. E aí 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 Ficar esperto de sair pra marcar o... Ô mano, é você, velho! Deu falta! Falta! Dá pra guardar essa falta aí, hein, com o Royce. Quem vai bater, vamos ver. Provavelmente você, acho que foi você que sofreu, né? É quem sofre, que bate? É, geralmente é, às vezes troca. O cara é bem argentino mesmo a falta, né? Como os caras falam assim, tem dia que sim, tem dia que não. Os caras tão... Ixi, levando um sufoco em casa. E aí, bate em qual canto? Então, primeiro, se for você, você chama o segundo cobrador já. Como é que faz isso? Ah, sou eu, sou eu. É você. Não demora muito, hein, mano. Vai logo. Ele vai bater sozinho. Vai, mano. Achei que bateu? Uhum. Pô, achei que você ia bater pro gol, bro. Abriu o bagulho pra você. Ah, bate mais alto. Colocadinho. Boa. 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 Foi bom. O que é isso? O cara caiu ali quase. Não precipitei. Um pouco. Tá apertado bolinha já. É bem argentino jogando mesmo, hein. Fica passando bola, passando bola, passando bola. Fazendo falta. Ah, era mais alto. Ah. A bola foi bem cruzada, mas a defesa tá ali pra isso mesmo. Eu tô, eu tô, eu tô, eu tô. Eu tô, eu tô, eu tô. Ah. Não. Opa. Caramba. Sem querer. Tô barato. Ah, ele viu que a gente não fez uma falta quase até agora, desde que a gente começou a jogar, ele falou, não, vocês tão... Porra, bro, domina, mano. Ah, verdade, mano. Desculpa aí. Menos, caralho. Isso falta. Primeiro tempo. Acabou. Jogamos bem, mano. Jogo mais truncado. É argentino mesmo. Jogamos bem, mano. É argentino mesmo. É, os argentinos tão loucos, porque nós dominamos o primeiro tempo e os caras não... É a final. E aí se empatar? A gente não... Pô, podia ter um pênalti, né, pra prorrogação. Mas é que o outro time não tá na mesma situação que a gente, então não rola. Olha aí o massacre, velho. É, mas a gente ficou menos com a bola, né? É, mas ele ficou passando bola mesmo. Argentino. A gente foi muito eficiente, né? É, mas é que é tipo argentino mesmo, mano. Muito louco, a gente tem mais precisão no passe. Oitenta por cento de precisão no passe. Sim. Tem. Tom ontem. Tem. Isso é mal, isso é mal, mas tá bom Ah, nas duas traves, velho, caralho, mano, nunca vi isso, mano, caralho, velho, nunca vi, isso aí tem que dar um share depois, hein, mano Puta, se fosse pro outro lado tinha um cara Organizar o time Cuidado De novo, de novo, falta Outra oportunidade Outra falta Vai logo, senão ele vai, aí, ó, golaço, vai pra baixo um pouquinho Muito fraco Ah, de novo, velho, não é possível, mano Oh, velho, não é possível, mano Oh, que que é isso, mano Caralho Ah, não era três, era dois, era uma altinha Porra, aí Mano, quantas bolas na trave já foram? Mano, pelo amor, teve uma bola que foi duas bolas na trave? Não era um baby shoot? Um shoot com duas, mano, caralho, velho Mano, foi uma cinco bolas na trave Eu acho que foi uma cinco bolas na trave Quatro, cinco bolas na trave Zero a zero Zero a zero e cinco bolas na trave E aí, sabe o que é capaz? É capaz desse filho da puta dos argentinos fazer um golzinho ainda no final De cabeça chorado Ai, caralho Gente, ele é da puta argentino no sentido futebolístico, hein Nada contra os argentinos também É, não era aí, velho Lateral não tem impedimento, né Acabou, ó, com calma Porra, mano Caralho, mano, tá foda, mano Ó Bolão Nossa Porra Caralho Aí tá de brincadeira Caralho, mano É isso que eu ia falar Põe alguém que esse cara vai entrar e vai fazer o gol Ih, agora tá, pausa, pausa, pausa Anani Ih, peraí, vou ligar aí Qualquer coisa, pausa aí de novo Beleza Desce que a gente tá Você tá onde? Tua 12 minutos, Ricardo Deixe Tá bom, tá Você me avisa? Não, vai dar Oi? Você me avisa? Tua 12 minutos Tá bom, mas você me dá um toque Tá, tchau Tá, tchau Tchau Vamos lá Pode ir? Pode Cantei o nosso, ó lá, ó É o que bate O cara tá aí na sua frente Gol Porra, de novo, mano Ó você Opa Ô, bro Ah, fodeu aí, hein Aí fodeu Pô Tá aqui, mano Caralho Bora, 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 bora Que fácil Devolveu a bola pro outro time São mais oito minutos até o final Tocou na lateral Boa abertura Hum Ele deu uma engasgada Não entendi É, ele dá essas vezes Você quer e recebe no pé errado, manja Não é? É o jogo real mesmo Não dá As vezes o cara tem que trocar o pé Pra tocar a bola Sei lá Não, o bagulho do pé existe mesmo Porra O cara tá segurando o empate Tá sentadão Vai, bro, vamo lá Mas a defesa tá ali pra isso mesmo O jogo será dois minutos de acréscimo O jogo será dois minutos de acréscimo Impetido Eu tirei o controle dele Na verdade Eu achei que não tava É a bola do jogo agora Ai filha da puta Toca logo Tô tentando pro tempo aí É isso aí que não podia fazer né bro É isso aí Olha isso Acabou o jogo mano Olha isso Eu não ia Eu não sei como nem aparecer a visão Do goleiro Eu vendo a câmera da TV ainda E eu apertei o botão Que tava com pressa Caralho Esse mano Eu vou apertar sério Caralho esse jogo É eu também mano Caralho Que jogão da nossa parte Viu